Foi divulgado esta manhã o plano de segurança que será empregado durante o carnaval na capital e no interior. Só para o sambódromo, 3 mil policiais militares serão destacados para fazer a segurança durante os desfiles. No centro integrado de comando e controle, representantes da segurança pública do Amazona se reuniram para divulgar como vão atuar nas bandas de rua, nos desfiles no sambódromo e também no carnavoi. Nós teremos equipes representantes de todas as instituições, aproximadamente 30, que vão estar operando para garantir a segurança e a proteção do carnaval. No sambódromo vão trabalhar cerca de 3 mil PMs. Toda uma estrutura com câmeras de monitoramento e um centro de comando e controle será montada no local, tanto para os desfiles das escolas de samba como também para o carnavoi. Para o carnaval de rua, segundo a PM, pelo menos 100 blocos serão realizados durante o período de Momo na capital. Vale lembrar que os dirigentes dos blocos devem encerrar as festas à meia-noite. A operação carnaval se estende ao interior do estado. E temos também um planejamento para os eventos do interior. Que o interior do estado também, existem vários municípios com grandes eventos. A exemplo do que aconteceu no ano passado, onde nós não tivemos qualquer tipo de lesão corporal, ou grave, ou morte, nos locais onde acontecem os eventos. Nós queremos permanecer com esse padrão de segurança. Na reunião desta sexta-feira, representantes do Juizado da Infância e da Juventude deixaram claro, mais uma vez, que existe restrição para crianças participarem das festas de carnaval. A participação das crianças nos eventos carnavalescos, principalmente desfiles de carnaval, e festas e bairros noturnos, somente a partir de 5 anos de idade. Mais um túnel que poderia ser usado para fugas de presos foi encontrado na noite de ontem em uma das celas do complexo penitenciário Anísio Jobim. A entrada da escavação estava escondida embaixo de uma cama no pavilhão 1. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, a suspeita é que ele poderia chegar até a mata, atrás do compage. Na manhã desta quinta-feira, outro túnel com aproximadamente 20 metros de extensão já havia sido descoberto durante uma revista preventiva. Segundo a CEAP, a descoberta dos dois túneis evitou a fuga de pelo menos 500 detentos. Agora resta saber para onde ia toda essa terra dessas escavações e que ninguém viu. Permissionários que atuam nas galerias populares construídas no centro da capital se concentraram esta manhã no prédio da Subsecretaria Municipal do Centro Histórico. A categoria foi cobrar o pagamento da Bolsa Auxílio destinada pela Prefeitura aos ex-camelôs e também a regularização da entrega de cestas básicas. Na manhã de hoje, a movimentação era grande em frente ao prédio da Subsecretaria Municipal do Centro Histórico da capital. Os permissionários de galerias populares que antes trabalhavam nas ruas também se aglomeraram na recepção da secretaria. A reivindicação era o pagamento da Bolsa Auxílio de mil reais e a regularização da entrega de cestas básicas pela Prefeitura, o que também foi incluído no acordo. Eles também reclamam das dificuldades enfrentadas nas galerias populares construídas no centro da capital. Na galeria ninguém vende nada, ninguém está vendendo nada na galeria. De acordo com o Subsecretário Municipal do Centro Histórico, o problema na entrega das cestas básicas acontece por causa da troca de fornecedor. E ainda segundo ele, não há atraso do pagamento da Bolsa Auxílio para os permissionários. Com relação à Bolsa, não há atraso nenhum. Hoje começa o pagamento da cesta, que foi uma programação já estabelecida. Com relação à cesta básica, o que aconteceu? No final do ano nós tivemos uma troca de fornecedor. E essa troca de fornecedor, que foi todo um processo burocrático que tem que ser feito, Então nós temos um sistema todo administrativo da Prefeitura, ele fecha nesse período e volta a abrir agora em fevereiro. Mas agora em janeiro a gente já começa a regularizar toda essa questão do auxílio do rancho a partir de quinta-feira que vem. Fim de semana chegando e vamos conferir agora a previsão do tempo para este sábado aqui na capital e também em alguns municípios do interior. Em Manaus a previsão é de tempo encoberto, com chuva fraca, as temperaturas variam entre vinte e sete e trinta e quatro graus. Em Coari, o sábado terá muitas nuvens e as temperaturas variam entre vinte e sete e trinta e um graus. Mesma previsão para a Boca do Acre, onde as temperaturas variam entre vinte e cinco e trinta e dois graus. Em Borba, o tempo fica nublado, encoberto, com possibilidade de chuva fraca, mínima de vinte e seis e máxima de trinta e um graus. Terminou sem acordo a audiência de conciliação realizada agora à tarde na Justiça Federal no Amazonas. A proposta de redução do aumento da tarifa de energia de trinta e oito para dezenove por cento, apresentada pelos órgãos de defesa do consumidor, foi rejeitada pela Agência Nacional de Energia Elétrica e também pela concessionária, que agora tem trinta dias para apresentar uma contraproposta. Até lá, o reajuste segue valendo. Era pra ser uma reunião para definir o percentual da tarifa de energia elétrica do Amazonas. Mas tudo não passou de argumentos. Perante a Justiça Federal, os órgãos de defesa do consumidor não negaram a necessidade de haver um reajuste na tarifa de energia elétrica e apresentaram uma proposta de aumento na conta de energia elétrica de no máximo dezenove por cento, levando em conta o INPC, acumulado de novembro de 2014 a novembro de 2015. Mas a Anel e a Eletrobras Amazonas Energia dizem não aceitar retroceder o aumento da tarifa para não comprometer a saúde financeira do contrato. Eles não aceitam que o aumento seja menor do que trinta e oito por cento. Porque não somos nós que determinamos o valor do reajuste. A Anel faz uma análise do setor elétrico e ela olha a distribuição de energia, ela olha a geração de energia, a transmissão, e ela levanta esses valores e indica qual é o valor que deve ser apurado como reajuste. A força-tarefa em defesa dos consumidores amazonenses, encabeçada pelo Ministério Público Federal, é contra o reajuste da tarifa. Justificar a rejeição com base nos próprios cálculos que eles mesmos haviam feito anteriormente. Diante disso, nós querendo um acordo que fosse positivo para o consumidor, fizemos uma segunda proposta. Essa nova proposta é de que a agência reguladora convoque uma audiência pública como determina a lei, que nós queremos resolver isso de uma forma concreta e que o povo do Amazonas pague a energia que consome por um preço justo. O processo contra o reajuste da tarifa de energia elétrica vai continuar tramitando na Justiça Federal. Mas a Anel tem um prazo de trinta dias para apresentar uma contraproposta. Uma nova audiência de conciliação deve acontecer até abril, mas ainda sem data definida. Está cada vez mais comum nas grandes cidades encontrar pessoas que trocaram o carro pela bicicleta, seja para economizar tempo, dinheiro ou até por uma questão ambiental, já que as bicicletas não são poluentes. E aqui em Manaus, elas também estão conquistando o mercado e até gerando empregos. Dona Giselda pediu alguns produtos da panificadora por telefone e a entrega chegou rapidinho. Até a minha comida, o dono não dormia, não busca pra mim. Chega tudo de bicicleta? De bicicleta. O meio de transporte usado pelo entregador foi a bicicleta. Aqui na panificadora do seu Carlos é assim. Ligou, pediu, pronto. Lá vai a entrega, sempre feita com a bike. O trânsito aqui na área tem um período que ele engarrafa todo, que é essa área aqui do Parque 10, fica feio a coisa. E com a bicicleta não, se torna mais ágil, mais prático, você se locomove mais. E o baixo custo também de despesa, de manutenção e consumo de combustível. Nos últimos anos, o serviço de entrega com as bicicletas fez as vendas aumentarem em pelo menos 20%. E o empresário precisou quase dobrar o número de funcionários. Começamos assim com a experiência apenas de uma bicicleta, aí foi pegando, foi andando, foi, foi. Nós já chegamos até 12 bicicletas, pessoas fazendo entregas na área aqui. Além de fazer bem para a saúde, esse modal sobre duas rodas não polui e apresenta baixíssimo custo de manutenção. O sucesso da Magrela é tanto que o Brasil é o quarto maior produtor de bicicletas do mundo. Só no polo industrial de Manaus, o setor gera mais de 16 mil empregos diretos. O neto, que adotou o pedal há quatro anos, chega a percorrer quase 100 quilômetros todos os dias em cima da bike. Não é por lazer não, isso aqui é trabalho. O que oferece mais é serviço de entrega expressa, no caso documentos, pequenas coisas, né? Documentos, sapato, bolsa, roupa. Onde me mandaram e eu vou, 50 quilômetros, 30, 20, 10, 15 quilômetros eu estou rodando Manaus. Vou na Barreira e Volto, vou na Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul, enfim. Esse é o meu trabalho. Tudo de forma expressa, muito rápido. Tudo muito rápido. O cliente gosta e é barato. Para os serviços mais longos e com mais carga, ele usa essa bicicleta elétrica. Um investimento de 6 mil reais que já está dando retorno. Já deu uma repercussão, né? De nós fazer o nosso marketing da nossa empresa. A gente vai fazendo quase todos os dias, nós estimulamos nossos folhetos, conversamos com os clientes, mostramos como é que é feito. Apontamos alguns clientes que já adquirem nosso trabalho no nosso dia a dia, né? E eles pedem referência, nós passamos para eles e eles acreditam no nosso serviço. E quando eles fazem um teste conosco, dá certo e eles veem que realmente tem futuro. Agora o assunto é carnaval. O fim de semana será de muita folia aqui na capital. As tradicionais bandas prometem arrastar milhares de foliões pelas ruas da cidade por meio das irreverentes marchinhas. E quem traz os detalhes dessa animada programação é o repórter Orestes Litaif. O bloco Maria vem com as outras, já é tradição aqui no Carnaval de Manaus e é composto principalmente por mulheres que venceram o câncer de mama. Esse bloco acontece aqui na Praça da Polícia até as 10 horas da noite de hoje. Mas tem muito carnaval ainda hoje aqui pela cidade de Manaus. Lá no bairro Japiim acontece a banda Fura Olho e lá no Educandos a banda do Coronel faz a festa. No sábado também tem muito carnaval aqui na cidade de Manaus. Aqui no centro tem a banda do Jaraqui e lá no Mauazinha a banda do BJ. Também acontece nesse sábado a tradicional banda da Bica ali na rua 10 de Julho. No domingo também tem carnaval para encerrar a programação desse fim de semana. Lá no Alvorada tem a banda da Paz e também a tradicional banda do Bolevar lá na Avenida Bolevar Álvaro Maia. Então opções não faltam para quem quer se divertir nesse carnaval, nesse fim de semana aqui em Manaus. É só escolher um dos blocos de rua e aproveitar a folia. Oresti Letaif para o Bande Cidade. Já o desfile das escolas do grupo especial acontece no Sambódromo no próximo sábado. E nos barracões o ritmo é intenso para os últimos preparativos. Hoje vamos mostrar como a Reino Unido pretende ir em busca de mais um título na Avenida do Samba. É fim de tarde quando quem ajuda a fazer o carnaval da comunidade começa a chegar. E já é noite quando a bateria dá o sinal que a festa vai começar. E claro que não poderiam faltar as divas do samba. O carnaval se aproxima e a escola de samba Reino Unido da Liberdade também intensifica os preparativos para o desfile no Sambódromo. E se depender delas, determinação é o que não vai faltar. A expectativa é sempre muito grande. O desfile da Reino Unido é sempre emocionante. A cada ano vem melhor que o desfile saia direitinho. A gente está muito ansiosa de estar ensaiando bastante. A gente promete agitar aquela avenida com muito samba no pé e beleza, viu? Mas é como se sempre cada ensaio fosse a primeira vez e é impossível eu conseguir explicar em palavras. O ensaio é como se a escola já estivesse passando na Avenida do Samba. Esse ano, a agremiação que tem como berço o bairro Morro da Liberdade, na Zona Sul, traz o enredo na arte de se comunicar. Vem meu reino encantar. Nós estaremos trazendo todas as ferramentas usadas pelos seres humanos desde o tempo das cavernas, desde a época que o corpo era a forma de se comunicar, que a fumaça fazia parte dessa comunicação, até as ferramentas atuais, com a internet, com o WhatsApp, enfim. Então, iremos fazer uma viagem de mais de 10 mil anos em 70 minutos. A Reino Unido se tornou a escola do Grupo Especial de Manaus em 1987. E em mais um ano vai brigar pelo título de campeão. Levando a sua comunidade, levando a garra, levando o luxo, levando a beleza e o compromisso do Carnaval de Manaus. Hoje, a agremiação, que tem as cores verde e branco, conta com 4.500 componentes. É muito amor, é muita emoção. A emoção é diferente a cada ano. E a Reino Unido vem buscar esse título aí, não desmerecendo as cores, mas com certeza a gente vai para cima. Boa sorte para Reino Unido. Você fica agora com o Jornal da Band. Boa noite. Até segunda.